Galera, aconteceu uma coisa muito, mas muito, muito, muito louca comigo, olha isso Mago elétrico Cês não vão acreditar, eu tava abrindo um balde de prata aqui Eu já ganhei um mineiro balde de prata Aí eu tava abrindo um balde de prata, tá, ok Aí não apareceu nada, tava aquele sinalzinho de internet, não apareceu nem o ouro Aí eu saí do jogo e voltei Quando eu voltei, em vez de verde, 33 Tava 1 e vermelho, quer dizer, tem uma carta nova, que isso? Aí antes eu fui abrir um balde de prata, fechei o jogo e voltei Na hora que eu fui ver, cês não vão acreditar, cara Tava o Mago elétrico comigo, mano, que bug Mas, cara, que bug bom Aí o meu deck pra calterar Barbaros de Elite, caso você queira, muito, muito bom Em vez do Mago elétrico é tronco Então, cara, isso já aconteceu com você, deixa aí nos comentários Isso foi a maior cagada que já aconteceu comigo com a Jovelo, olha isso Se quiser que eu trago um vídeo dele batalhando, deixa aí nos comentários, beleza, ó Valeu Obrigado, senhor Obrigado, senhor Obrigado, senhor